Cumpri o meu primeiro compromisso de campanha. Eu quero dizer a vocês, e tenho muito orgulho de anunciar, que o meu primeiro compromisso de campanha será cumprido no dia 14 de fevereiro. Guardem bem esta data. Esta data vai nos representar para a saúde. Hoje, vamos realizar um sonho de centenas de codoenses, que vão a Caxias toda semana, sofrendo. É com muito orgulho que eu digo a vocês, em primeira mão, que no dia 14 de fevereiro, nós iremos inaugurar a tão sonhada clínica nefrológica de Codó, a clínica de amaldiades de nossa cidade. A nefrológica, há mais de cinco anos em nossa cidade, após a minha vitória, eu recebi a visita do proprietário da clínica. E de uma forma desesperadora, ele dizia, faça alguma coisa, consiga o convênio no Ministério da Saúde desta clínica. E eu me destabaquei para Brasília, junto com o meu vice. E fui. E cheguei lá e me apeguei a senador. Ao senador Lobão. Ao senador Roberto Rocha. Ao senador João Roberto. Me apeguei aos deputados federais. André Fufuca. João Marcelo. Vários deputados. E pedi empenho aos senadores, aos deputados estaduais também do Maranhão. E o que eu quero dizer a vocês.